Paul e Silas na prisão Estavam encarcerados Mas cantavam uma canção Pés e mãos acorrentados Os seus corpos machucados Mas cantavam na unção Guarde presos, assustados Ficaram admirados Quando viram um clarão Era um anjo que descia Todo cárcere tremia Foram livres das prisões Quem livrou foi Deus Quem livrou foi Deus Esse é o Deus de Paulo É o Deus de Silas É o nosso Deus Quem livrou foi Deus Quem livrou foi Deus Esse é o Deus de Paulo É o Deus de Silas É o nosso Deus Daniel sempre orava com seu Deus Ele falava Não temia a ninguém Foi jogado aos leões Mas o Deus dos campeões Mas o Deus dos campeões Mandou um anjo lhe ajudar Logo o anjo foi chegando E a porta foi fechando Dos leões que estavam lá Daniel nada sofreu E o rei Dário assim falou Foi meu Deus Quem me livrou Quem livrou foi Deus Quem livrou foi Deus Esse é o Deus de Paulo É o Deus de Silas É o nosso Deus Quem livrou foi Deus Quem livrou foi Deus Esse é o Deus de Paulo É o Deus de Silas É o nosso Deus Música Rei Nabucodonosor Construiu uma estátua Para o povo adorar Quando os músicos Tocassem Quem não se ajoelhasse Na fornalha Ia lançar Porém três jovens Porém três jovens Hebreus O rei não obedeceram Não quiseram adorar Os lançaram Os lançaram na fornalha Mas antes que eles chegassem O Senhor já estava lá Quem livrou foi Deus Quem livrou foi Deus Esse é o Deus de Paulo É o Deus de Silas É o nosso Deus Quem livrou foi Deus Quem livrou foi Deus Esse é o Deus de Paulo É o Deus de Silas É o nosso Deus Quem livrou foi Deus Quem livrou foi Deus Quem livrou foi Deus Esse é o Deus de Paulo É o Deus de Silas É o nosso Deus Esse é o Deus de Paulo É o Deus de Silas É o nosso Deus Esse é o Deus de Paulo É o Deus de Silas É o nosso Deus